O porquê que reunião há? O porquê que reunião há? Eu me deixo, eu quero agradecer, eu quero agradecer e sugerir. A gente está no dia de debate com a nossa política de Corçó, ultimamente. Está no dia de ir com cada um de nós, como parlamentários, que têm presente, por aportar a tráfico mais seguro. Tanto pessoas estão nos preparados com a gente para não seguir dentro de uma próxima reunião de comissão central ou de uma próxima reunião pública E, de outra banda, também, que não agrada de nós, com nós como representantes do Pueblo, também, a organização, por exemplo, o tráfico mais seguro. Uma coisa que, por exemplo, a Bindilândia, que vale a pena mencionar para a Notícia 360, por exemplo, o Ministro Navarro, a Primenti, que, de três lunes, a Bindilândia, com um plano integral, que é integral, significa de governo, de governação, para o que se trata, é parte de aqui, para ser um tráfico mais seguro. E, assim, a Bindilândia, é um estudo que, de maneira, realmente, é um custo, a nossa nota, para que três lunes, nós, nós, vamos, é um controle bom, se é planta claro e como é plano, e o guardo financiar. Por exemplo, a Bindilândia, também, é transatlântico e, de parte do Ministério da Cooperação, para o que é plano, e a Bindilândia, também, é uma pergunta específica, também, de certa cruzada na corsoa, algo muito perigoso, como, por atender com nós. Nós temos um parlamentar, de uma maneira muito excelente, que tem toda bastante experiência em parte da infraestrutura, ela é do nosso aporte, também, também, é parte, como, por exemplo, a minha vista com o parquecimento, por exemplo, tem uma lei no parquecimento, que, por exemplo, tem 72 horas, será, se eu passei na luz, agora. Que, em que, se eu passei na hora, será, sim, perdão, não vim discutir nada disso aqui. Esse é um exemplo de coisas que nós aportar, a parte do transporte público, como a gente quer, que o ajuda para a gente, como, uber, para nós, o exemplo, que tem aqui, de uma sala Awe, não só a Corabini, é sala A, que tem autor Municipal, que tem uma quantidade de autor em baque, com um ou dois anos em dia. Esse é um país, que está se desenvolupendo, e mais sendo em vivo, não pode ser uma reorientação de transporte público. E a gente não manda um bom andamento que estava tão difícil, mas não é mais para a gente, mas a ministra Balborda, mas é uma pergunta de tema aqui, e a gente não está tentando uma reorientação mais de transporte público. E o que eu falo, eu não tenho que sustentar a parte aqui. Há sido indiferente, outro parlamentário, outra coisa, mas isso é um grande estrago, mas é uma boa reunião, se ocorrerá uma reunião de informações do parlamento para o governo, e do governo para o parlamento, e agora nós temos um lado, e aqui em breve, nós temos um rapport de Arnata, hoje em dia, em Algemeria, em Curaçao, a Arcei, e o Rapporto dos dois, também temos um tema de discussão dentro das reuniões, já há diferentes parlamentares, a Citafone, o Rapporto, e o Ponto do governo, se não tem esse acordo com o Rapporto, e o governo, quando está assim, não tem alguma recomendação de Arcei, no Rapporto dos dois, não tem o caso de Cishe, e o Sinai. O Sinai, nós temos um tema diferente de outros, que vem lá, e não vale a pena, nós temos um dia perdido, então, um dia, com o Segur, nós vamos a leverage com o outro, nós vamos a intercambiar conhecimento com o outro, na bem-estar da governação de Curaçao, e na bem-estar da população de Curaçao.